Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 378 Transição Presunçosa conotação Assídua palavra Mesmo uma afirmação Duvidosa ou não Com profundas incertezas Existência em ebulição Seria para melhor ou pior? Seria cíclico? Culposa insatisfação Que parece o usual se tornou Ou mera imaturidade A se sobrepor a tantas Mais uma questão É certo Transição ou continuidade apenas? Períodos fixos ou superposições Suposições ou suposições Para suprir ao contínuo Entendimento? Na vastidão do tempo universal Assimilar continuidade Não se alcança Afinal É certo? É certo? Então